Música 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 Minha noite mula de De cada lima me dá De longa pesca minha Niseite a mão de lá e tala O dolo lemma Dei sonha de aca Koba, pioba, não seba De cada limba te Leve-te lá, give-a Pior-a-tá-me, se tchau-vá Música Kudo lhe, tuja ne, chado tempai láipiré Ti chale, mata na inge, mané na kau chabibé Si me pirore akha, dian bile akamba Kudo te tinga, mimba, mimbala O dolo lhe, mamma, dian song ja de akha Koba, bioba, nao sempa Do kado lhe, jimba, te, le, pia, la, geba Bio ao, tamén, se chaba Do kado lhe, mamma, dian, belom, pe, si me ya Mi si tega, mong, pia, lai ta la Do lo lhe, mamma, dian song ja de akha Koba, bioba, nao sempa Do kado lhe, jimba, te, le, pia, la, geba Bio ao, tamén, se chaba Do kado lhe, mamma, dian song ja de akha Koba, bioba, nao sempa Do kado lhe, jimba, te, le, pia, la, geba Bio ao, tamén, se chaba Koba, bioba, nao sempa Bio ao, tamén, se chaba Bio ao, tamén, se chaba Koba, bioba, nao sempa Bio ao, tamén, se chaba Bio ao, tamén, se chaba Bio ao, tamén, se chaba